E aí? Eu vou me dar um pé Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo do tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apagado O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Eu não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Quem consegue sobre mim E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Eu sei o caminho da porta Oi, linda! Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer E já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Eu sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Valeu! Valeu!